Música Capa de revista Exposta na banca Pra todos verem Um dia tarde Andando na rua Me surpreendi Quando numa banca Vi um corpo nu Queimado do sol Conhecido meu Há tempos atrás E pertenceu Como eu era feliz Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadres Conselhos não de padre Tirou ela de mim Música Capa de revista Exposta na banca Pra todos verem Na primeira noite Ela de vergonha A luz apagou Hoje as luzes Não mais intimidam De todo lado Seu corpo é mostrado Sem censura Fotografado Como ela mudou Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadres Conselhos não de padre Tirou ela de mim Música 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 Somos um casal Feliz Vivendo assim Somos liberais Cada um Cada um Faça o que quer Só na hora do amor Sou seu homem Ela é minha mulher Amando assim Como é gostoso Se é Somos mal olhados Criticados e beijados Criticados e beijados Por que Vivemos assim O que falam a respeito Não ligamos é despeito Não estamos E aí Ideal é liberdade Cada um Cada um faz Cada um faz sua vontade Só temos felicidade Sou dependente Só de mim Somos mal olhados Somos mal olhados Criticados e beijados Por que Vemos assim O que falam a respeito O que falam a respeito Não ligamos é despeito Não estamos em grande E aí Ideal é liberdade Cada um faz sua vontade Só temos felicidade Só temos felicidade Sou dependente Só de mim O que falam a respeito É 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 Estou pressentindo que o nosso amor vai chegar ao fim Vejo em seus olhos o ódio que você tem de mim De corpo e alma me entregou, foi você quem viu Pela lei dos homens, fomos obrigados a nos unir Arrependida, hoje você chora, quer me deixar Pode ir embora, você não tem culpa de não me amar Vai, siga seu caminho Ficarei sozinho É melhor assim Sei que vou sofrer Sempre achei que você Não nasceu pra mim Arrependida, hoje você chora, quer me deixar Pode ir embora, você não tem culpa de não me amar Vai, siga seu caminho Ficarei sozinho Ficarei sozinho É melhor assim Sei que vou sofrer Sempre achei que você Não nasceu pra mim Quem ama mesmo Não tem vergonha Não tem vergonha E sempre sonha Falto demais Não dá ouvidos A comentários Pelo contrário O amor parece que aumenta mais Quem ama mesmo Não vê defeito No amor perfeito O preconceito não tem lugar Seja pobre, rico, branco ou preto O que se pensa Não tem diferença No doce instante de se amar Não há no mundo nada mais lindo Que o amor Ele não tem praça Ele não tem cor É o maior em qualquer lugar Quando a gente ama A voz do povo não interessa A opinião que eu tenho é Se não é agora que vou mudar Não há no mundo nada mais lindo Que o amor Ele não tem raça Ele não tem pobre É o maior em qualquer lugar Quando a gente ama A voz do povo não interessa A opinião que eu tenho é Se não é agora que vou mudar Morro este mundo É inseguro Não dá pra prever Ontem era forte Hoje a doença veio me abater Aqui no hospital Mesmo em quarto triste Acabe o travesseiro São os companheiros No resto da vida Com quem vou viver Quem disse que me amava Me deixou quando adoeci Quantos anos juntos Só agora a conheci Somente minha mãe Este é um amor muito sim Parece que ela sente A dor que está em mim Estou desenganado Sei que breve Daqui vou partir Estou preparado Neste caminho Este caminho Tenho que seguir O que me machuca Em saber que a mulher Candei tudo de mim Hoje está com outro Estou sempre querendo O mais breve meu filho Quem disse que me amava Quem disse que me amava Me deixou quando adoeci Quantos anos juntos Só agora a conheci Somente minha mãe Este é um amor muito sim Parece que ela sente A dor que está em mim Vem 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 Pra ficar numa boa, conquistar uma pessoa Em mim mudei tudo Meus cabelos enrolei, na orelha coloquei Um brilho absurdo Minhas roupas bonitas, troquei por esquisitas Não me sentia bem Eu que tinha tudo, mudei o meu mundo E o visual também Falando na gíria, contando mentiras Fui chegando Cigarro aceso, queimando meus dedos Chiclete mascando Então me declarei Mas nunca pensei que fosse assim Convida a sua boca, não fora a coxa Sai de mim Convida a sua boca, não fora a coxa Sai de mim Hoje eu quero voltar Ao meu lar E ser como sou A família rejeita, não me aceita Pra eles perderem o valor Fico pedindo carona A procura de um lugar melhor Agora só resta o rei O último pôr do sol Hoje eu quero voltar Ao meu lar Ao meu lar Ao meu lar E ser como sou A família rejeita, não me aceita Pra eles perderem o valor Fico pedindo carona A procura de um lugar melhor Agora só resta o rei O último pôr do sol Hoje já faz um ano Que nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Cristo derrado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Tocava no rádio Uma música assim Ela é triste demais Me lembra você que pra sempre feliz Sou um homem caído Tenho sofrido demais Tenho sofrido demais sem você Perdi toda a coragem Hoje não tenho vontade Já começo a chorar Já começo a chorar Já começo a chorar Já começo a chorar Como ela machuca Música Mulher vem aqui Música 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 Você pisa me esmaga Música 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 Eu sei que dá Acredito, tenho fé Que um dia eu chego lá Cada um tem sua vez E a minha vai chegar Um, dois, três Do amor eu sou freguês Um, dois, três Nesse engano já passei Um, dois, três Do amor eu sou freguês Um, dois, três Nesse engano já passei Um, dois, três Do amor eu sou freguês Um, dois, três Nesse engano já passei Um, dois, três Do amor eu sou freguês